E aí rapaziada É muito bom Vamos galera, nesse vídeo A gente vai jogar aqui na beta Eu e a Jai, ela vai jogar aqui no meu celular Tá galera, aqui ó E eu vou jogar aqui no PC E mano, a gente vai jogar alguns mapas Vamos tentar fazer algumas burnas Nesses mapas E a princípio é isso, tá rapaziada Mas antes da gente começar a jogar Eu quero ver aqui nessa roleta E eu vou ver qual skin que vai vir Eu vou girar uma vez e a skin que vir Eu vou jogar com ela, beleza? Então bora Jai, eu queria rodar A roleta, amor, desculpa Perdão, amor Poxa, amor Olha a skin que veio pra mim Então ó, essa daqui é a skin que veio pra mim Bom galera, na verdade a Jai já escolheu a dela Que é essa daqui, beleza? Então bora Eu vou jogar com essa daqui A Jai com essa daqui, vamos ver, mano Eu achei da hora essa skin, ela tem um glitch Tá vendo? Então bora pra partida Bora pra partida Bora, amor Ó, rapaziada, já estamos aqui já Ela tá com a skin dela, eu tô com a minha, mano Tô pedindo mais Meu Deus, quanto boteco E bom, o objetivo Nossa, tem muito boteco O objetivo é a gente fazer algumas burlas com essa skin aqui, galera Com essa... Com esse novo emote, na real, né? Será que dá pra subir? Nossa, você tacou o bug na lata do cara Olha, amor, olha Quase, quase que eu perdi Olha, não sei o que eu tô fazendo não, galera Nossa, acertando em mim, ô, cabeçuda Nossa, amor, que desumilde, mano Nossa, eu tô sendo uma fofinha Desculpa E aí tu tá vindo... Mano, eu tive uma ideia Pelo que eu vi, não dá pra subir na maleta Tipo assim, se tu jogar, tu não voa Não perdi E fiz a burla Ganhou? Não, mas a burla Pega pra você E agora é a rapaziada Rony e drop Bom, eu não sei se tem alguma coisa pra gente fazer aqui Alguma burla, mas... Tem, tacamá-la nos outros Tacamá-la Vou dar uma maletada do soror aí Que você me acertou aquela hora Olha, amor Será que dá pra fazer um combo De, tipo, jogar e sair pulando nela? Tipo Pula, joga e dá um... Nossa, tem como? Que da hora Legal Esse mapa é novo Esse daí, né? Tem que ir lá no final, ó Bora, amor Segue eu que dá bom Cadê você? Segue eu, segue eu Aqui, ó Eu aqui Pula aqui, ó Pula aqui, ó Aqui você... Boa Ah, mas aconteceu nada É, não aconteceu nada mesmo Ai, escorreguei aqui Escorreguei na nasca do bacana Ui, ai, ai Queria te acertar, amor Na tua lata Aqui você passa de milhão Ai, eu dei dash, mano Não pode dar dash Porque senão você perde velocidade Cadê tu? Cadê tu? Vem, amor Vem, vem, vem Cadê tu? Ah, vasco da gama Corre, amor Por favor O bote tá correndo Vai, vai, vai Vou pegar o bote Pega o bote Toma Nossa, eu me acertei, véi Meu Deus Se você acertou o bote Eu me acertei Isso cai? Cai, amor Cai, cai, cai Ai, meu Deus Pega a bolha Nossa Boleira, menina Vai, amor O que que aconteceu com o Dravid? Cadê tu? Vai, vai Pula 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 Boa, jogadora Vai logo, amor Passa, por favor Isso, vai, vai, vai Amor, negócio travado Você é muito boteca, amor Meu Deus Vai, amor O bote passou, mano Não é bote Nem eu tô passando Vai, bote, boteca Olha só esse negócio Joguei o bote lá pro Void Nossa, mas o bote nasceu O bote não consegue passar nunca Passou? Milagre Vai, amor Vamos ganhar junto Ah, mano Você tá me tirando, véi Você tá com a maleta na minha orelha Nossa, minha maleta não acerta o cara Vai, vai, vai Pula Vai, vai Vai, amor Vai, amor Calma Vai logo Ah, mano, minha maleta não pega no cara, amor O cara vai ganhar Não, pelo amor de Deus Vai, me empurra Não, pelo amor de Deus Mata Não, amor Não vai perder O bote É muito ruim, amor E eu também, cara Bom, rapaziada Vocês viram que não Deu muito certo a primeira Mas o importante é que a gente tá se divertindo Nem a primeira Nem a segunda Nem a terceira Nem a quarta Eu queria aprender algumas burlas Mas estamos caminhando Vou jogar maleta Vou dar o dash E tome Misericórdia Foi pro Void, amor Ah, amor Me espera aí, na moral Eu não Eu sou mó difícil Foi humilde aquela hora Vou jogar a malinha pros bote Joga, joga a malinha na orelha dos botecos Joga com a maleta Tome Oh, fiz a burla A maleta seguiu Que isso Eu fiz a burla Ó, você pula, joga Dá o dash Tome Aí tu faz a burla assim Escorregando Aqui é a China Aqui é a Tome Ó Já passei aqui de milhão Fiz a burla Nem sei que burla é essa Ui, quase que eu perdi o pé ali É, quase que caiu na real Ui Ó, sobe, 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 sobe Beleza Joga a mala Tome Ó, fui muito rápido Meu Deus, mano Fiz a burla mó da hora Nem eu sei como é que eu fiz, amor Mas eu fiz Eu tô aqui na frente Então já aí Onde você tá mais em frente Aqui eu jogo a maleta Ah, aqui não Aqui eu errei a burla Você tem que pular Jogar a maleta Dá o dash Ó, tome Ó, ó Oxe Passei por baixo Cadê tu? Lá na frente Vai logo Nossa, cadê eu? Eu tô mais na frente que tu Por quê? Lógico que não, aí Eu tô perto de todo mundo Ah, mano O que que aconteceu aqui? Meu Deus Meu Deus Calma, quase que eu pulei na minha maleta Eu vou dar um pulo Dá o dash Toma Nossa, eu sou muito bom Eu passei por baixo Eu passei, amor Que? Cadê o? Ah, tá Aqui é diferente, galera Ganhei Deixa eu ver Não, deixa eu Vai, amor Você vai perder Pula, dá o dash Meu Deus Dá o dash ali Dá o dash Meu Deus do céu Acontece Vai, amor Confio Vai, 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 vai Desiste não Vai, confio Vai, amor Pula 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 Vai, dá o dash Pula e dash Pula agora Pula Pula Amor Você falou Vai reto Vai reto ali, ó Pula Aí, amor Vai, pelo amor de Deus Pula Dá o dash Você que tá virando Vai dar um Perdeu Pula Pula Dá o dash Dá o dash pra frente Calma, calma Laser Pula Pula Dá o dash Pula Dá o dash Dá o dash Isso, 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 isso Vai, 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 amor Confio Espera Dá o dash agora Isso Calma Calma Ganhou Uh Parabéns, amor Deu minha Milagre de Deus O milagre sempre acontece É isso mesmo Agora é laser Tu é pró, amor Bora Tu é pró Esse daí tu vai ganhar Laserzão de cria De quebra Quando vir o laser Tu pula e dá o dash Tipo aqui, assim, ó Você vai esperar vir Pula e dá o dash Só isso, amor Caraca, essa skin Fica muito da hora, amor Assim, ó Você pula Dá o dash Ui, 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 ui Amor Eu ganhei Não Amor, não, véi O bot ganhou Vai, amor Eu confio Não, rapaziada Eu tremei ali Porque eu fui tentar fazer burla Entendeu? Pra quem assistiu o vídeo Aqui Eu tava junto Não, acho que eu ia assistir o vídeo Que sério Hoje, galera Deixa o like aí Tipo, por favor Amor, dá soco Quando ele sai com o suco Não, você não tirou meu suco Desculpe Ó, então é o seguinte, amor Você tá sem o bot O bot vai morrer Você vai ficar vivo Pronto, entendeu? Então é isso Ganha pra nós, amor Ó, o bot tá aqui, ó Parado E você aqui O bot e você Nossa, isso que tá bonito, hein, amor Calma, vida Abandonar Navi Navi vai cair Só que se você abandonar Você vai morrer Você consegue pular Nessa gradinha aí atrás, ó Quê? Uma lotão de 100 Pula nessa gradinha Que tá aí acima Pula aí a gradinha Essa gradinha Isso Ó, o bot morreu Aê, ganhou, amor Milagre, mano Jogou muito, amor Parabéns Ele se matou, ficou com dó Não, ele Ele tremeu mesmo E agora, galera Eu vou escolher uma skin Essa daqui Vai ser a próxima skin Que eu vou jogar Gostei de jogar Daquela com glitch E a Amor, só me manter a sua, né Botei a sua aí Que eu vou trocar A minha mãe entrava Ui, ui Nossa, da hora Da hora também Essa daqui eu gosto Eu gosto Essa aí tem poder também Tem poder Solta magia Vai, amor Quero ver se tá jogando nesse mapa Rapaz, ela a gente trocou de skin E, mano Bora, amor Você tá que tá falando aí Muito fio, mano Mas é muito da hora, velho Deixa a banana Nossa, você fez bula, mano Oxi É, porque eu vou mandar Minha bananinha É, isso Já passei Você já Boteca Boteca da Garena Tome 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 Ah, você acertou Tome de novo Porque eu tô muito bom Chavinha é muito bom Isso, vai Dá o Misericórdia Como é que pode, né Como é que pode Vai, amor Vai, vai Isso Ah, não Ah, não Calma Calma Não Vem, vem, vem Toma Olha, apagou do seu ladinho, mano Como parece a banana tem demência Fica apaixonado Nossa, eu me acertei, mano Você é muito cabeçudo Vem, vem, vem Toma Ó, na lata Ihu Ihu Toma Ah, errei Amor, deu sorte Boa, boa Vai, amor Passa, passa Passa Perdiu Amor, parece fechado Bora Bora Vai, amor Vamos Pra uma segunda partida Boa, amor Jogou muito Não tem como pegar a burla de antigamente Não, amor Não tem como Vai, eu tô atrasando o lado dos caras Vai, vai Vai, amor Eu tô atrasando o lado dos caras Vai, amor Vai Nossa, você já passou Já é um foguete, mano Vai, amor Eu tô atrasando o lado dos caras Atrasou assim, amor Vai, amor Vai Corre, amor Amor Nossa, meu Deus Tô fazendo uma banana podre Vai, banana podre Tu quer jogabilidade pedra Jogabilidade pedra Ela tem como fazer Olha, que isso Meu Deus Que burla foi essa Na moral, galera Eu acho que eu vou ir de F aqui, ó Eu quero fazer burlas Ó, tipo assim Caraca, mano Vai igual um nitro O que? Amor do céu Quanto você joga isso aqui, ó Nossa, agora eu não joguei não Vamos passar, vamos passar Vai, amor Passa, pelo amor De Deus Tô passando Passa, passa, passa Vai, bonequinho Deita Vai, meu filho Vai, vai, vai Vai, isso Toma Passei Ó, ó Dei mó tirão Boa, amor Passa, ué Milagre Como você não tinha Caraca, você viu o bug Não vi Amor, 2v2, hein Nós dois contra os dois Eu confio no nosso potencial, véi Vai, só ficar vivo Eu quero ainda fazer burla Tipo assim, ó Jogar e bater Alguma coisa assim Que eu sei que tem como fazer isso daqui, ó Por quê? Porque eu tô treinando, entendeu, galera? Isso é notório Igual aquela do Space Drop Que a gente fez, véi Aquela lá, mano Tô louco Ó, eu tô quase conseguindo, mano Tô quase conseguindo, amor Que isso? Amor, ela é muito louca ali Ai, amor Nossa, isso daqui passa por cima Tá louco Ó, deixa eu tentar jogar aqui, ó Joga Ó, amanhã eu jogo pra um lado Vai pro outro Iiii Nossa, amor Eu fiz a burla Não, amor Você me tô ouvida Você jogou um negócio ali E... Ai, amor Me ajuda Me ajuda Não sei Mas, amor Nem eu sei Meu Deus Você foi de F Eu passei Não, tá bom Mas eu queria, mano Deu pra fazer uma burla Que a gente passou Entendeu? Foi da hora, né Foi da hora Ai Que burla, Greg Que burla, Greg Que burla, Greg Que burla, Greg